E aí pessoal, bem vindos ao Modern Warfare Warzone Hoje vamos fazer o Best Class Setup da Bruen MK9 Essa arma que é um sucesso entre os jogadores de Call of Duty Apesar de ter sofrido esse nerf no início da temporada 5 A Bruen continua sendo uma arma muito utilizada E talvez as pessoas que não soubessem que era tão boa Pela propaganda que fizeram da arma depois do nerf Começaram a usar também, é uma coisa muito louca isso E mesmo com o nerf continua sendo uma arma bastante viável Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui O que dá para fazer com essa arma para deixá-la ainda melhor Bom, vamos começar aqui pelo famoso Monolith Expressor Pelas razões de sempre, aumenta o range, fica fora do radar É bom tanto no multiplayer quanto até melhor no Warzone evidentemente Aqui no cano vamos colocar aqui este XRK Summit 26 polegadas aqui Porque aumenta a range e aumenta o controle do recoil Então por si só também já é uma boa Que segue mais ou menos a linha das setups de LMG que eu tenho feito aqui também Aqui, fazer uma alteração interessante, ele pode ter a possibilidade de ter aqui um magazine para 200 rounds Ou 60, e aqui fica um pouco parecido com o que eu já fiz com a Hogan Eu mostrei lá que dá para fazer também Colocar o magazine menor, porque aí ela fica mais leve Olha aqui as vantagens I'm down side speed mais rápido, sprint to fire mais rápido Movimento, enfim Certo? E para recarregar também é super rápido Então está lá 60 rounds está excelente para matar Ela tem um time to kill bom Muito bom Que é uma das coisas que chamam a atenção dessa arma Esse time to kill A rapidez com que ela mata Então 60 rounds está bem legal para você fazer um estrago Certo? Vamos colocar a mira preferida de todos No momento Que é a velha K3.0 Aquela velha história Ela é uma intermediária entre você Ter uma mini reflex E você ter uma mira maior com 4 Ou um pouco mais aí De aumento Então o velho K3.0 tem sido bom Ela tem um problema que ela tampa um pouco da visão periférica também Porque tem uma parte dela que fica bastante Que ficou obstruída Mas enfim Mas é uma mira de escolha muito boa Eu gosto dela também E para finalizar Vamos pôr aqui o tactical laser Tactical laser também dá uma Contribui com a mobilidade Contribui com o controle Enfim Deixa essa arma fantástica Certo? Então é isso Esse aí é o meu best class setup para Bruen Para moer aí os adversários no No Warzone Todo mundo usando ela Usa ela com um setup E aí depois tenta pegar outro Usa ela com uma SMG Usa ela com um sniper Usa ela com outro Assault Rifle Enfim Várias formas aí de você utilizar Essa arma E no multiplayer também é uma arma Extremamente Mortal Tá bom? É isso aí pessoal Obrigado por ter assistido Um abraço Fui Tchau 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 Tchau